Novos jogadores querem mostrar o seu melhor para o treinador e para os torcedores, mas às vezes esse desejo é tão forte que o oposto acontece em campo. Ao falar sobre as 10 melhores estreias, eu simplesmente não podia deixar de contar para vocês sobre os 10 piores jogos de estreia na história do futebol mundial. Afinal, se alguns jogadores conseguiram se recuperar para outros, isso custou toda a sua carreira de jogador de futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. E vamos começar como de costume com o mais recente. Em janeiro do ano passado, o atacante João Félix se transferiu por empréstimo até o final do ano do Atlético de Madrid para o Chelsea. O acordo de curto prazo custou AOS Blues 11 milhões de euros. E por isso, como era de se esperar, o português enfrentou uma grande pressão. No primeiro tempo do jogo de estreia contra o Fulham fora de casa, João Félix parecia ser o melhor jogador de sua nova equipe. Parecia bem possível melhorar tudo no segundo tempo. Mas surpreendentemente, os torcedores do Chelsea viram o efeito oposto. Em um lance bastante comum, João inexplicavelmente decidiu ir com força e logo depois disso viu um cartão vermelho. Como resultado, ele foi suspenso por três jogos. E Félix se tornou o primeiro jogador da Premier League desde 2014 a ser expulso em seu jogo de estreia. O mais surpreendente é que graças ao seu bom desempenho antes da expulsão, essa estreia não foi a pior neste vídeo. E este incidente pode causar uma grande vergonha. Em setembro de 2012, o jogador Marcos Antônio fez sua estreia pelo Nuremberg. A equipe técnica esperava que o brasileiro pudesse fortalecer o centro da defesa, mas logo aos 30 segundos do primeiro jogo contra o Stuttgart, a administração percebeu a magnitude de seu erro. Antônio, com seu primeiro toque com a camisa do Nuremberg, deu uma oportunidade ao atacante adversário que marcou o primeiro gol da partida em uma das piores falhas de defensores. É óbvio que a culpa é dele. Você acha que é tudo? Claro que não. Isso foi apenas o começo. Pouco tempo depois, Marcos ficou confuso perto do gol e fez algo incompreensível dando a bola novamente para o jogador do Stuttgart. Felizmente, desta vez, o gol não foi marcado. Mas isso não salvou Antônio da vergonha, já que ele foi substituído pelo treinador do Nuremberg no minuto 16 e nunca mais jogou na Bundesliga. O resultado triste veio depois. Este jogo foi seu último em Nuremberg. Marcos Antônio ficou no clube até abril de 2014 e depois partiu para a Malásia. É assim que você precisa cometer apenas dois erros para acabar com sua carreira. No verão de 2004, o Real Madrid pagou mais de 18 milhões de euros pelo zagueiro do Newcastle, Jonathan Woodgate. Na época, era um dinheiro bastante considerável, então esperava-se que o inglês desse um desempenho correspondente. Mas o inglês não correspondeu às expectativas. E tudo começou com problemas. Logo após a compra, foi divulgado que o jogador só poderia voltar a jogar após um ano devido a uma lesão crônica na coxa. Agora vamos para o primeiro jogo de Jonathan pelo Clube do Real, que ocorreu apenas no verão de 2005. Mas o que aconteceu neste jogo contra o Athletic Bilbao certamente ainda assombra o Woodgate à noite. O inglês entrou em campo como titular e, aos 25 minutos, um jogador basco tentou chutar ou cruzar a bola e Jonathan, tentando evitar a ameaça, marcou um gol contra bastante difícil de cabeça. Mas isso foi apenas o começo. No segundo tempo, o defensor esqueceu que já havia recebido um cartão amarelo e parou um contra-ataque perigoso do adversário colocando-se na frente dele. O árbitro mostrou ao jogador o segundo cartão amarelo e o mandou para o vestiário. Parecia que esse jogador deveria ser vendido o mais rápido possível, mas desde então, Woodgate só entrou em campo nove vezes com a camisa do Real antes de voltar para a Premier League. Mas como você já deve ter adivinhado, não em um clube de elite. Um dos melhores jogadores da história da seleção argentina, Lionel Messi, não começou sua jornada com a seleção nacional como um conto de fadas. Em agosto de 2005, o vencedor da bola de ouro oito vezes fez sua estreia na camisa azul e branca, aparecendo como substituto em um amistoso contra a Hungria. Cerca de dois minutos após sua aparição, Messi sentiu uma pegada forte do oponente enquanto driblava e, em resposta, desferiu um soco. O árbitro interpretou as ações de Lionel como comportamento antidesportivo e o expulsou com um cartão vermelho direto. Felizmente, esse incidente acabou sendo de natureza completamente diferente. Basta lembrar o que aconteceu na Copa do Mundo no Catar. No verão de 2021, o Chelsea estava procurando por um novo meio campista. A diretoria acabou optando pela candidatura de Saúl, que se juntou ao clube por empréstimo do Atlético de Madrid, a partida de estreia de um dos meias mais promissores do mundo foi contra o Aston Villa em um jogo em casa da Premier League. O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, confiou ao jogador. Um lugar na equipe titular e nem sequer suspeitava que havia cometido um erro, Saúl estava completamente fora de ritmo no jogo. Várias vezes ele deu a bola ao adversário, o Aston Villa milagrosamente não marcou nenhum gol e saiu perdendo no intervalo. Tuchel percebeu que o jogador não tinha o nível da Premier League e tudo estava tão ruim que depois do primeiro tempo, Saúl foi substituído. O espanhol nunca se adaptou ao ritmo da Premier League e perdeu a confiança. E é claro, o Chelsea não comprou o meio campista por 40 milhões de euros no final da temporada. Como vimos, João Félix foi o primeiro jogador na Premier League desde 2014 a receber um cartão vermelho em sua estreia. Antes do português, o zagueiro Federico Fázio, que se mudou do Sevilla para o Tottenham, alcançou esse feito. O primeiro jogo do argentino pelos Spurs foi logo uma difícil partida fora de casa contra o Manchester City. Aos 67 minutos, o placar estava 2 a 1 para os donos da casa. Mas de repente, a equipe de Manuel Pellegrini teve uma ótima chance de ampliar a vantagem. Um jogador do Manchester City estava praticamente pronto para marcar um gol no gol vazio, mas Fázio o impediu e puxou o adversário pelo braço. O árbitro considerou o lance uma falta de última esperança e mostrou o cartão vermelho para Federico. Depois de cumprir a suspensão, o argentino recuperou seu lugar na equipe titular. Mas com o tempo, ele gradualmente desapareceu e não conseguiu jogar bem na Premier League. No verão de 2010, Zlatan Ibrahimović voltou para a Série A e se juntou ao Milan. Em sua primeira partida fora de casa contra a Cesena, o sueco teve uma excelente oportunidade de marcar seu primeiro gol pela nova equipe. Quando o Milan teve o pênalti, o relógio marcava 84 minutos e o placar indicava 2x0 para os donos da casa. Portanto, era extremamente importante para Ibrahimović converter a penalidade. Infelizmente, para Zlatan, ele não conseguiu realizar a tarefa e acertou a trave após o qual enfrentou uma grande quantidade de críticas. Mas Ibrahimović está aí para calar todos os críticos. Nos meses seguintes, o sueco marcou 14 gols no campeonato e ajudou o Milan a conquistar o título da Série A. E ainda por cima, ele ocupou o 11º lugar na lista dos maiores artilheiros da história do Milan com 93 gols marcados. Antes do início da temporada 2011-12, o Arsenal decidiu se reforçar com o francês Gervinho do Lille, que marcou 15 gols e deu 11 assistências em sua última campanha na Ligue 1. A sua estreia foi em uma partida fora de casa contra o Newcastle no campeonato. Com um placar em 0x0 aos 76 minutos após uma colisão com o Jake Chiotet, Gervinho ficou deitado no gramado tentando convencer o árbitro a parar o jogo. Um dos jogadores do Newcastle, Joe Barton, não gostou desse comportamento. O inglês se aproximou do jogador do Arsenal e o chamou de Hood e pediu para ele se levantar logo. Gervinho caiu na provocação e deu um tapa no rosto do oponente. O juiz não deixou essa jogada impune e expulsou Gervinho mesmo em seu primeiro jogo pelos Gunners. Embora tenha entregado algumas partidas brilhantes após sua suspensão, ele foi extremamente instável e acabou deixando o time londrino após duas temporadas. O zagueiro central do Chelsea, Thiago Silva, mudou-se para o time como agente livre do PSG no verão de 2020, depois de já ter 36 anos. E então os torcedores foram céticos em relação à transferência. Em seu jogo de estreia, o jogador entrou no time titular e liderou a equipe como capitão. Os Blues enfrentaram o modesto West Bromwich, que mal havia retornado à elite vindo da segunda divisão. No início do jogo, os adversários do Chelsea marcaram após o esforço de Robinson. Mas isso não foi tudo. Em breve, Silva perdeu a bola no meio do campo e deu a Robinson uma excelente oportunidade de fazer o segundo gol. Ele saiu em um encontro com o goleiro e ampliou a vantagem de sua equipe. O Chelsea conseguiu empatar o jogo e tudo acabou em um empate. Então acreditava-se que o veterano sentaria no banco, completaria a temporada e deixaria a Europa. Mas não foi o caso. Thiago Silva mostrou um jogo incrível nos meses seguintes, tornando-se o melhor zagueiro do Chelsea e provando que a idade não impede que ele seja um dos melhores zagueiros centrais mesmo em um campeonato tão intenso como a Premier League. E onde estaríamos sem goleiros? Sim, sim, uma estreia infeliz pode acontecer também com os goleiros. Uma prova vívida disso é o filho de Zinedine Zidane. Luka, que em seu primeiro jogo pela equipe juvenil do Real Madrid e na Liga dos Campeões, jovem contra o Legia, fez algo inimaginável. Em um momento, uma bola voou para a área do Real, o que não indicava nenhum perigo, mas o jovem de 18 anos. Luka, por alguma razão, deu um salto tolo e, tocando na bola, a mandou para a rede. Felizmente, o goleiro francês não permitiu que o fracasso arruinasse sua carreira e agora ele é o goleiro titular do Eibar, equipe da 2ª Divisão Espanhola. Vamos continuar. O goleiro moldavo, Radu Mictu, também não se saiu muito bem em sua estreia aos 18 anos. Mas esse goleiro sofreu tudo isso no primeiro jogo no nível adulto. Enquanto segurava a bola nas mãos, ele tentou colocá-la em jogo, mas fez isso tão mal que a bola acabou entrando em seu próprio gol. O resultado foi ainda mais trágico. Após esse erro, Radu foi rebaixado de volta para o banco de reservas e só voltou a jogar como titular um ano e meio depois quando todos os goleiros da equipe estavam lesionados. Em seguida, temos um goleiro familiar a todos. No verão de 2016, o goleiro Joe Hart deixou o Manchester City sob a pressão de Pepe Guardiola e partiu para a Itália, assinando o contrato com o Torino por empréstimo. No primeiro jogo contra a Atalanta, o inglês mostrou aos torcedores da cidade porque o treinador o expulsou do time. Após a cobrança de escanteio, Hart jogou mal na saída do gol, deixou a bola escapar e permitiu que o adversário marcasse praticamente sem pressão. Hart jogou apenas uma temporada no Torino antes de retornar à Premier League e jogar por vários clubes diferentes lá. Mas recentemente, o inglês defende as cores do Celtic. E finalmente, nosso velho e bom Karius. Isso aconteceu exatamente em fevereiro do ano passado. Antes da final da Copa da Liga contra o Manchester United, Newcastle enfrentou um sério problema. O goleiro titular, Nick Pope, estava indisponível para o jogo devido a uma suspensão. E Martin Dubravica estava desgastado no torneio pelo mesmo United quando jogou pelos Diabos Vermelhos na primeira metade da temporada por empréstimo. O único jogador disponível foi Karius, conhecido por suas duas defesas na final da Liga dos Campeões de 2018. A final contra o Manchester United foi não apenas sua estreia na equipe, mas também seu primeiro jogo oficial em 738 dias. O primeiro gol dos Red Devils veio aos 33 minutos marcado por Casimiro. E nesse caso, não se pode dizer que a culpa é de Karius. Mas seis minutos depois, o goleiro alemão poderia ter defendido melhor o chute de Markus Rashford, que acabou entrando no gol com a ajuda de um desvio. Infelizmente, Karius provou mais uma vez que ele pode ser, no máximo, o segundo ou terceiro goleiro. Mas nunca o goleiro. Principal de um clube da Premier League. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!